O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou hoje o envio de uma missão internacional para o Haiti, que está mergulhado em mais uma crise política e social. A votação foi colocada em pauta no dia em que o Brasil assumiu a presidência do Conselho, que é considerado um dos mais importantes da ONU. O Brasil ocupa um assento temporário até o fim do ano e tenta uma vaga fixa no colegiado. É a segunda vez em dois anos que o Brasil assume a presidência mensal do Conselho de Segurança da ONU. Na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, o embaixador Sérgio Danese, chefe da Missão Brasileira, disse que esta é uma oportunidade do país mostrar o que tem a oferecer à comunidade internacional. O Brasil é um país que fala com todos os países do mundo, sem nenhuma exceção. E o fato de que nós temos uma tradição de sermos construtores de consenso, de sermos facilitadores, de sermos um país que traz soluções. Na primeira reunião à frente do grupo, o Brasil liderou a votação sobre o envio de uma missão especial de forças de segurança ao Haiti. O país caribenho está imerso em mais uma crise interna desde o assassinato do presidente Juvenel Moise em 2021. As eleições estão atrasadas e a ação de gangues elevaram os índices de criminalidade na nação mais pobre das Américas. Nesta segunda-feira, o Conselho de Segurança aprovou o envio de soldados ao país. O grupo não é uma missão das Nações Unidas, mas uma força-tarefa internacional. Perguntei ao embaixador brasileiro na ONU por quanto tempo a missão internacional vai estar no Haiti. Por um ano com possibilidade de extensão por mais um, respondeu Sérgio Danese. O Quênia, por enquanto, lidera essa missão de segurança no Haiti. O envio de tropas brasileiras não está em pauta, mas o Brasil pretende sugerir uma colaboração de outras formas, como, por exemplo, auxiliar no treinamento de soldados. Na Assembleia Geral, no mês passado, os presidentes Lula e o americano Joe Biden defenderam a reforma do Conselho de Segurança com a inclusão permanente de mais nações, incluindo o Brasil. Mas qualquer mudança na formação do Conselho só será possível com a aprovação por maioria dos quase 200 países que integram a ONU. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.